Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai estar fazendo um Tetris, utilizando dois módulos do Mac 7219, ambos de 8x8, 64 LEDs cada um. Belezinha? A gente vai utilizar o Arduino Uno, pode ser o Nano, o que o pessoal achar mais legal. Bom, aqui a gente tem um botãozinho do giro, os botões left, right, esquerda e direita, pra baixo e um ledzinho pra fazer animação. Também vamos colocar som aqui com o falante e esse aqui é o nosso hardware. Belezinha? Bem simples, a gente já utilizou esse display nos tutoriais passados, vamos aqui pro código. Primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar a biblioteca led control, pra gente controlar os leds. Belezinha? Vamos criar o nosso objeto que vai controlar o display, chamar de disp. A3, A5 e A4. Eu coloco CS e DIN. Também eu vou colocar o número 2, que quer dizer dois displays. Joia, nós vamos utilizar os dois. Bom, inicialmente nós vamos fazer um teste, eu vou criar um last of war, pra gente poder estar configurando os nossos displays. Joia, 0 e 1. Primeiro comando aqui vai ser o shutdown. Nós vamos dizer qual display que nós vamos desativar no shutdown. Vou fazer isso pros dois. Deixar os dois ligados. Shutdown false. Também vamos estar acertando o brilho do display. Vou colocar set intensity, o endereço. número 1. E eu vou colocar todo mundo no máximo, todo mundo em set. Joia, vamos colocar tudo aqui na mesma linha. O código parecer mais simples. Beleza? Vamos testar, vamos acender um dos leds. Display ponto set led. O endereço do led, o primeiro. A coluna x, 0. A coluna y, eu vou colocar um. Ele vai pular um led, só pra gente testar. O próximo número 1 diz se ele vai acender ou vai apagar. Vou deixar aceso com o número 1. Beleza? Vamos salvar o código aqui na área de trabalho. Dá o nome aqui de Tetris Arduino. Beleza. Vamos testar ali no Proteus. Salvar o código no simulador. E executar. Bacaninha. Acender o led ali, o led seguinte, do display de baixo. É o 0. Número 1 é o display de cima. Aqui no laço fora é o 2. É o 0 e o 1, é menor que 2. Beleza. Vamos testar pra ver. Joia, joia. Acendeu ali. Eu tô utilizando o módulo. Bom, agora a gente vai colocar os nossos botões. Vamos colocar aqui as constantes pra ele. Define. Esquerda, 0. Pra baixo, 3. Right, 2. O giro é o 1. O led e o alto-falante. Belezinha? Posição pessoal, escolha aí. Eu coloquei aqui na sequência pra mim poder colocar todos como entrada. Então, vou colocar aqui um laço for. Vai contar até 4. Todos os botões como entrada. Utilizando aqui o pin-mode, o endereço e input pull-up. Belezinha? Os 4 primeiros, que é o 0, o 1, o 2 e o 3. Os demais são saídas. É pra acender o led e pra acionar o alto-falante. Então, vamos colocar aqui o pin-mode. Ambos como output, como saída. Joinha? Bom, eu vou manter o led ligado. Eu vou simular o Game Boy, como se a gente estivesse ligando o aparelho. Então, led 1. Right. Vamos testar pra gente ver. Tem que acender o led. Tá ali no pino 5. Testando. Bacana. Jóinha. Vamos continuar? Fazer rapidinho o nosso programa. Bom, eu vou colocar aqui as funções. São muitas funções. Mais ou menos. É o time. Eu vou controlar o led. Eu vou reiniciar o programa com o reset. Girar as nossas peças. Conferir o controle. Mostrar com o show. Criar forma. Apagar linha. E os sons. Belezinha? O som vai receber um parâmetro que vai ser o tipo de som. Como a gente já fez em outros vídeos. Jóia. Aqui eu vou colocar as variáveis. Vou colocar logo todas. E depois eu vou explicando conforme a gente vai fazendo. Beleza? Colocar primeiro esse tipo inteiro. Vai ser a nossa forma. Qual peça do nosso joguinho vai estar sendo controlado. São sete. Vou colocar o tick que vai ser o time do nosso reloginho. k para liberar os botões. O led. O estágio. O próximo estágio. st new. A posição x. E a nova parte. Ok? Essas são as variáveis do tipo inteiro. Vou colocar aqui como inteiro também um vetor. Que vão ser as nossas formas. Não confundir formas com forma. São sete. Então, um vetor de sete por quatro. Cada forma tem quatro peças. É o que dá nome ao tetris. E antes eu vou criar aqui algumas constantes. São variáveis que não podem mudar. São valores fixos. Primeiro vai ser a nossa coluna com oito. Oito colunas de leds. As nossas linhas são dois displays. Então, é oito mais oito. É dezesseis. Dezesseis linhas. O número de blocos. Vai formar nossas peças. Vou colocar só a nb. Que vai ser igual a quatro. Cada peça tem quatro partes. Belezinha? Aqui eu já posso colocar o número de peças. Que são quatro. Então, a forma é de sete por quatro. Bom, eu já vou colocar aqui o desenho das nossas formas. Das nossas peças. Eu vou fazer um sistema aqui. Zero, dois, quatro e seis. Que significa isso. Vou colocar o exemplo aqui. Eu já fiz isso no alegro. Vamos fazer aqui de novo. A nossa matriz vai estar assim. Belezinha? Coloquei duas a mais aqui. Bom, então, beleza. Aqui eu tenho o zero. Um, a gente ignora. Temos o dois. O três, a gente ignora. Deixa eu colocar um x aqui. Temos o quatro. O cinco ignora. E temos o seis. O sete ignora. Aqui a gente forma a nossa barra. Belezinha? Deixa eu arrastar aqui. Bacana. Vamos continuar. Vamos fazer a próxima peça. Zero, dois, três e cinco. Seria aqui zero. Um ignora. Dois, três. O quatro ignora. E o cinco. Belezinha? Esse aqui é o nosso S. As duas de baixo também são ignoradas ali. Bom, acho que já deu para entender, né? Só continuar aqui. Um, dois, três e quatro. O nosso quadradinho. Belezinha? Deixa eu apagar. E vou colar todas as formas aqui. Para a gente ir mais rápido. São só sete. Beleza? Joia. Vou colocar aqui em cima. E agora a gente vai fazer as variáveis de tipo boleana. Vai ser duas mapinhas. Um vai ser a grid. A grade do tabuleiro. 16 por 8. E o mapa. Que vai estar registrando onde tem peça e onde não tem. Também é 16 por 8. Belezinha? Eu vou colocar o GK. Que é a chavinha para o giro. Senão ele vai girar sem parar. A variável giro. E o game over. Beleza? Todas aqui são boleanas. Agora a gente vai criar também uma estrutura para o nosso personagem. O bloquinho que a gente está controlando. Blocos. Uma estrutura com dois inteiros. X e Y. Só isso. E aqui a gente vai ter três objetos. Primeiro vai ser o nosso personagem. O B1. Vamos ter o nosso reserva na hora de virar. B2. Todas têm o mesmo número de blocos. São quatro. E por último o BX. Que é um auxiliar para a gente fazer um backup. Beleza? Joia! Finalizou aqui as nossas variáveis. Bom, vamos fazer as funções. A primeira coisa que a gente vai fazer é chamar o reset. Para poder posicionar todas as peças. Se a pessoa morrer, começar de novo. Etc. Então, primeiro o reset. E começa o jogo. Criei aqui embaixo. De tipo void. Reset. Eu vou passar o estágio para o inicial. Vou colocar em seis. E a gente vai estar voltando para trás. Vai ter só seis estágios. São as missões aí. A nova parte vai começar com zero. Depois eu vou explicar. Vamos zerar todas as nossas matrizes. 16 por 8. O mapa. E a grid. Ok? Todo mundo com zero. Joia! Já errei ali, né? 16 por 8. Coloquei 16 por 16. Game over. Vou passar ali para falso. E vamos criar a função que exibe o personagem. O show game. Vou fazer aqui embaixo no final. Beleza. Show game. De tipo void. Vão ser dois laços for. Que vão estar verificando. O que tem no mapa. Se tiver verdadeiro. Aqui é oito, né? Se tiver verdadeiro, o LED acende. Se tiver falso, o LED apaga. Só que eu vou utilizar os dois. Se caso o grid for falso, ele vai exibir o mapa. Então aqui, display LED. Ele vai estar contando 16 por 8. Se eu colocar um, é o primeiro display. Se eu colocar zero, é o de baixo. Então vai ser o seguinte. Como o display vai contar até 16. A gente só tem 8 cada dígito. Eu vou verificar se o i é menor que 8. Quer dizer que é o display de baixo. Display 1. Beleza? Quando ele passar de 8, vai ser o display de cima. Vai ser zero. Joia. Eu também tenho que retornar. Porque o nosso y conta até 16. Mas o display só tem 8 LEDs. Então eu vou colocar o i menos, quando o i for maior que 7, vezes 8. Belezinha? Quando ele for maior que 7, ele volta 8 para trás. Ok? Bom, agora eu vou colocar o j simplesmente. É 8 para todo mundo. E se vai acender ou não, eu vou utilizar o nosso mapa. MP e j. Beleza? Bom, e se a grid for zero, for false? Se a grid for verdadeira, eu vou exibir a grid. Então eu vou colocar aqui embaixo, else. Vou simplesmente exibir o display. Tudo de novo aqui. Tudo igual. Só que no final é a grid. Ok? É a matriz por onde o personagem está passando. No final, a gente zera aqui o nosso mapa. Para poder ler novamente. Bom, aqui em cima, eu vou colocar a minha peça. Vou fazer a leitura das quatro partes da nossa peça. Vou colocar a posição x e a posição y de todas elas. Todas essas quatro, né? E vou passá-las para 1. No caso aqui, o new part. Quando o new part for verdadeiro, for 1, aí vai estar valendo. Ok? É isso aí. Depois de receber o valor, ele é zerado lá embaixo. Bom. Vamos chamar o nosso showgame aqui no loop. Eu vou passar todo mundo para 1, para a gente poder ver os LEDs acendendo. Ok. É bom testar em casa também. Vamos testar para ver. Joia. Só que ele acendeu e apagou, né? Só que já basta. É só para testar mesmo. Ok. A próxima instrução que a gente vai testar vai ser o timer. Ele que vai movimentar a peça para baixo e gerar uma nova peça se ele desceu até o fim. Deixa eu colocar aqui timer. Timer é bem simples. Eu vou estar contando tic, tic, mais, mais. Quando ele for maior que o nosso limite, que é o nosso estágio, a gente tem ali 6. Então, quando o estágio for menor, o tic vai ser mais rápido. Essa vai ser a dificuldade do jogo. Beleza. Deixa eu colocar um laço fora aqui. Eu vou fazer um backup. Vou pegar o que tem no B1, que é a nossa peça, e vou passar para o B2. Daí, eu vou empurrar a peça para baixo. Esse é o segredinho do Tetris. Vou empurrar ele em 1. Vai descer um bloquinho. Depois, eu vou fazer uma verificação. Vou chamar o criar forma para ver se eu posso fazer esse movimento, se não tem nada embaixo. De qualquer jeito, eu passo o tic para zero. Ele vai começar a contagem novamente. Ok? Vai contar até 6. Finaliza aqui com um delayzinho de 80 milissegundos. E vamos fazer o criar forma. Chamei aqui, tem que ter. De tipo void, criar forma. Primeiro, eu vou fazer a função de confere. Confere aqui está como int, né? Deixa eu colocar aqui como booleano. Tanto faz. Mas assim é mais lógico. Beleza. Eu vou criar o nosso for. E vou fazer um teste. Eu vou testar. Se a posição X do meu bloquinho encostou na parede, é menor que zero. Então, não pode. Ou, se a posição X for maior que o lado de lá da parede, passou ao máximo da coluna, também não pode. Ou, deixa eu colocar aqui embaixo, se a posição Y, se o personagem desceu lá para o final do jogo, então, também não pode. Ok? Ou, se na onde o personagem está indo, já tem uma peça. Então, eu vou colocar grid, a posição do personagem, X e Y. Se ela for verdadeira, porque tem uma peça, então, também não pode. Joia! Se aconteceu isso, eu retorno zero. Eu não posso mover. caso todas essas forem falsas, eu posso mover. Então, eu retorno um. Beleza? Recapitulando, eu não posso ir nem para a esquerda, nem para a direita. Eu não posso ir nem para baixo. E tem uma peça no lugar. Se isso aconteceu, eu não posso me mover. Caso não, eu posso. Então, retorna um. Joia! Aqui é o confere, né? Eu acabei colocando no criar forma. Aqui. Beleza. Por que eu coloquei o confere primeiro? Porque a primeira coisa que o criar forma vai fazer é chamar o confere. Só vai criar uma forma se eu não puder, se eu cheguei no limite. Bom, como todo mundo é zero, eu não vou poder entrar aqui. Então, eu criei a variável nova parte. Se ela for falsa, é a primeira vez que eu estou vindo, então, ele entra, né? Ele vai gerar uma forma aleatória para a gente. São sete formas. Então, vai fazer um sorteio de zero a seis. O zero também conta. Agora, se a nova parte for verdadeira, que não é, nesse caso, eu vou fazer uma verificação na nossa grid, se tem alguma peça ali. Só que, dessa vez, eu vou estar voltando um para o Y, porque nessa parte aqui, ele já desceu. Então, eu tenho que voltar ali para cima para poder verificar. Beleza? Y menos um. Se, for verdade, se eu tenho uma peça ali, vou colocar a chavinha certinha aqui, para não virar bagunça. eu vou passar o game para o verdadeiro. Não cabe mais uma peça, acabou o jogo. Beleza? Também vou retornar para sair da função. Beleza? Acabou? Acabou. Caso não, eu vou colocar uma peça ali. se eu posso, então, eu coloco uma peça com o número 1. Belezinha? Fazer isso para as quatro peças, quatro bloquinhos. Bom, aqui embaixo, eu vou estar pegando a peça que está ali na nossa forma. São as quatro. A metade para o X e a metade para o Y. Aqui é dividido por 2. joia. Eu coloquei mais 2 porque eu estou empurrando a peça para o meio. Senão, ela vai nascer no cantinho da tela. Eu quero que ela nasça no meio. Belezinha? Vou passar no final o New Part para 1. Já não é a primeira vez. Belezinha? Aí o jogo segue normal. testando aqui, eu achei um erro. Está faltando uma chavinha aqui. O Y. Tem uma outra aqui embaixo. Aqui eu coloquei I. É o número 1. É B1. Bacana. Joia. Sem erros, vamos continuar. Bom, no final do reset eu vou chamar o criar forma para fazer a criação na primeira vez. Bom, para finalizar aqui, o grid tem que ser falso. Esqueci de pôr exclamação. Então, se esse não for verdadeiro, ele faz o de baixo, etc. Beleza? Bom, vamos testar para a gente ver. Vamos ver se vai gerar a nossa primeira peça e gerou ali a barrinha. Pecinha zero. Quando ele chega no final, ele para, salva a imagem na memória dos LEDs e gera uma nova peça para a gente. Belezinha? Vamos ver se ela colide com a peça antiga. coligiu, parou, memorizou e gerou uma outra peça, o S ali. Bacana. Funcionando aí o nosso sistema. Próxima ali. Gerando sempre números aleatórios. E é isso aí. Bacana, né? Deixa eu testar de novo. Joia, joia. É isso aí. Bom, fizemos bastante coisa. Vamos ver se o pessoal entende aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like e até a próxima. A gente vai continuar o nosso Tetris, tentar finalizar na próxima. Colocar som, controlar, colocar algumas regras aí do jogo. E é isso aí. Até a próxima, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.